Fala galera, bem-vindo ao Mundo do Nerd, eu tô aqui de volta nessa segunda-feira nostálgica pra vocês trazendo um vídeo épico, de um jogo épico, eu acho que vocês já viram pelo título né, eu não vou fazer em sério, é o Super Mario Bros cara. Eu não vou fazer todos os jogos, uma sequência de jogos do Mario, porque é muito jogo e é praticamente impossível fazer isso, então eu vou fazer o que? Eu vou fazer um dos jogos que eu mais joguei durante a minha vida toda do Mario e fazer um apanhado de história do jogo e algumas curiosidades e tal, tá ok? Então vamos dar início aqui, é o primeiro jogo que é o Super Mario Bros, é um jogo que foi lançado em 1985 para Nintendo, para o console Nintendinho galera, vou colocar uma foto aí do console pra vocês, eu acho, pra vocês darem uma olhada como que era. Esse jogo foi considerado um clássico dos videogames e foi um dos primeiros jogos de plataforma com uma rolagem lateral, tá ok? E é conhecido em inglês, o termo conhecido em inglês é o jogo, é o side-scrolling, tá ok? Esse, o Super Mario Bros foi o jogo mais vendido da história galera, com mais de 40 milhões de jogos vendidos, incluídos os jogos que vinham junto com o console, tá ok? Mas cara, isso é uma marca espetacular, eu acho que nenhum jogo chegou a ser vendido tanto assim galera, sério, é muito, muito, muito bom esse jogo. E marcou uma época galera, então vale a pena ser jogado, se você ainda tem o Super Nintendo, coisa que eu não tenho ainda, uma pena. Então eu uso o emulador, infelizmente eu gostaria de ter o console nas mãos e seria muito bom cara, seria foda poder fazer isso. Mas como eu não tenho, eu jogo no emulador e é, continua sendo foda, só que infelizmente não perde um pouco a magia do console, né? Você não tendo controle original e tal. Esse, o Super Mario Bros, cara, foi o primeiro jogo que o designer japonês Shigeru Miyamoto fez. Então, esse é uma marca também porque o Shigeru Miyamoto é um dos caras mais importantes da Nintendo galera, ele é a cabeça da Nintendo praticamente. Então, cara, marcou, esse jogo marcou muito. E é o primeiro Mario, então, e é foda, é muito bom, muito bom mesmo. Cara, e a história do Mario, dos jogos do Mario, são todos meio parecidas. Isso é um ponto fraco do jogo, eu acho pelo menos. Cara, não é fraco, entendeu? Mas eu acho que falta, é, é que a Nintendo ficou preguiçosa. Na minha opinião, ela ficou preguiçosa lá e falou, ó, o primeiro Mario, cara, vendeu 40 milhões, cara. Vamos continuar nessa fórmula, nessa história aí de, da princesa ser sequestrada pelo browser e fazer os irmãos Mario e Luigi. É, fazer, e ficar atrás dela, salvar ela, passando por várias fases e vários mundos. Então, cara, é, é um ponto negativo, mas, cara, é a fórmula do sucesso dos caras, então a gente não pode julgar isso, entendeu? E agora a gente vai para o próximo jogo que é o Super Mario Bros. 2, galera. Bom, galera, agora a gente chegou no Super Mario 2. Esse jogo é um pouco curioso, galera, sério. Tem duas versões desse jogo, tá ok? Que é a versão americana dos Estados Unidos e a versão japonesa, tá ok? E, 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 e é, por que é curioso? Por que isso? Porque o Super Mario Bros. do Japão é a sequência exata do, do primeiro, do primeiro game do Super Mario Bros. É a continuação, é, é, são parecidas as fases, é continuação mesmo. Continuação do jogo, é a sequência da história. Agora, o Super Mario Bros. dos Estados Unidos é um game modificado, tá ok? Por que? Por que eles fizeram isso? Porque eles não aproveitaram o Super Mario Bros. do Japão e venderam os Estados Unidos simplesmente. Porque a Nintendo americana achou o jogo Super Mario Bros. 2 extremamente difícil de ser jogado. E, 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 cara, eu acho assim, que a Nintendo japonesa deu um tiro, japonesa não, americana, deu um tiro no pé. Porque ela subestimou muito os jogadores de Mario. Tanto é que, mais pra frente, elas, elas, eles venderam esse, esse game, né, o Super Mario 2 como, como, como um extra. Como, sei lá, eles venderam, eles venderam um, eles venderam um cartucho com o Super Mario Bros. Star. Que era, esse era o nome do cartucho. Que era o que? Que nada mais era o que? Que era uma coletânea de jogos e eles incluíram o jogo do, do Japão, cara. Como, sabe, não tinha muito cabimento a quanto fazer isso. Porque, cara, era o Mario, Mario é Mario, cara. É, Mario é difícil, cara. Mario é muito difícil de ser jogado. Então, cara, os jogadores iriam estar acostumados já, entendeu? Agora, o que a Nintendo americana fez? Eles pegaram um jogo chamado Doc Doc Panic e modificaram totalmente o jogo, fazendo o quê? Fazendo a, o Mario, fazendo os personagens desse jogo se transformarem em Mario. Eles substituíram a skin dos personagens, é, dos personagens que substituíram o Mario. Colocaram o Mario, o Luigi, o Toad e a princesa Peach, cara. E cada personagem tinha uma característica diferente. O Mario, ele era o mais normalzinho, tá ok? Mas o Luigi, o que o Luigi fazia? Ele flutuava no ar e a princesa Peach, ela voava, galera. Então, certas partes do jogo, se você tivesse com cada personagem, um personagem determinado, era muito fácil de você passar, cara. Era muito fácil mesmo. E a história do jogo é muito pior, cara, sério. A história do Bowser, se rapitar, a princesa Peach, é batida, ok? Mas a história desse jogo, cara, é o quê? É ele, é o sonho do Mario, cara. É o sonho do Mario fazendo, é o, todo jogo se faz dentro do sonho do Mario, cara. É pra justificar os bosses diferentes, porque tem um boss dinossauro rosa, cara, que é tosco. É muito tosco, muito tosco mesmo, cara. Mas sabe o que parece o jogo do Super Mario Bros. 2, americano? Parece o quê? Parece, sabe aqueles games da... Tipo, o Sonic pra Super Nintendo, ou o Mario pro Mega Drive. Na época tinham esses jogos, assim, que os caras modificavam. Parecia isso, cara. Era muito tosco, cara. Você pega... No jogo do Mario 2, dos Estados Unidos, você pegava a porra de um rabanete no chão, cara. Pra atacar o inimigo, cara. Isso não existe. Nintendo, isso não existe no jogo do Mario. Sério. Cara, é muito estranho. Vocês estão vendo de fundo a gameplay do Super Mario 2, dos americanos, que eu gravei aqui. E vocês vão ter... Vocês estão vendo, cara. Vocês estão vendo que é tosco o negócio. Então, é isso. A gente vai pro próximo jogo agora. Bom, galera. Agora a gente vai pro Super Mario 3, galera. Esse jogo foi o último jogo lançado pela Nintendo para o seu console de 8-bits, o famoso Nintendinho. Então, cara. Esse jogo marcou muito. Eu joguei ele pro Super Nintendo já, na coletânea lá do Super All-Star. Né? Super Mario All-Star. A coletânea é toda do Mario. E é... Mano, é muito bom isso. Esse jogo é muito bom. Ele foi lançado no Japão em 88. Em outubro de 88. Foi o ano que eu nasci. Então, você sabe que eu não joguei ele no lançamento. E o lançamento americano aconteceu somente dois anos mais tarde, cara. Em 90 o jogo foi lançado nos Estados Unidos. Pra você ver como naquela época os jogos demoravam para chegar aqui no Ocidente. E olha que eu não tô falando nem do Brasil. Tô falando dos Estados Unidos, que naquela época já era uma potência. Entendeu, galera? Então, vamos aqui pra um... Vou falar um pouquinho da história desse Super Mario. Porque a jogabilidade dele é a mesma do Super Mario 1 e o Super Mario 2 do Japão. Então, não tenho muita novidade pra vocês sobre isso. Eu vou falar um pouquinho da história agora. Cara, a história é muito parecida com a dos outros. É assim, é mais ou menos assim. O reino do cogumelo estava passando por um tempo muito grande de paz. Graças aos esforços do Mario e do Luigi. Que são heróis, né? São heróis da terra do cogumelo. Só que o Bowser ficou... Ele tava muito entediado lá, eu acho. Ele tá... Puta, eu preciso... Preciso fazer alguma merda no mundo. Tá ligado? Preciso cagar no mundo. E o que ele fez, cara? Ele mandou os sete filhos dele... É... Pro reino do cogumelo. Pra fazer traquinagens, cara. Sabe? Traquinagens. É... E isso... E mais tarde... É... O Mario descobre que não é... A... A... A verdadeira ambição do Bowser não é isso. A verdadeira ambição do Bowser é raptar a princesa Peach. Ah... Que é a rainha do reino dos cogumelos. E galera... Sério... O Bowser deve ser... Tipo, deve ter uma fixação muito grande pela princesa Peach. Deve ser tipo... Sei lá, cara. Deve ser muito louco por ela. Porque, velho, não tem cabimento o cara fazer isso. Fazer, tipo... É... Cara, eu não precisei raptar ela durante três jogos, cara. Não tem, Nintendo. Sabe? O jogo é... Mas sabe qual é o segredo do sucesso do Mario? É que o jogo é muito foda. A jogabilidade dele é muito foda. Sério. Porque se fosse depender da história ou da criatividade do roteirista do... Do... Do Super Mario... Do roteirista do... Do... Da Nintendo pra fazer um jogo do Mario, cara. Ia ser... Eles iriam falir. Sério. Sério. Por... Não. Porque não tem cabimento fazer um jogo... Praticamente com a mesma história. Tudo bem que tem jogo aí. Sei lá. Vou entrar em polêmica agora. Um COD. Que é praticamente o mesmo jogo. Com o mesmo roteiro. Mas há quem goste, então. Sabe? E Mario... Há quem goste. Eu sou muito fã do Mario. Sou muito fã da Nintendo. Mas a gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar o quê? Que o roteirista da Nintendo é um panaca, cara. Porque a história dele não... Isso não é nem história. É uma justificativa pro Mario estar ali naquele mundo ali. Entendeu? Mas, cara. É épico. Super Mario é épico, cara. Então vale a pena ser jogado. Isso aqui é a minha opinião sobre a história. Que poderia ser melhor. Só que... Faz sucesso com a história dessa. Porque é muito foda o jogo, cara. Então compensa. Entendeu? O Mario não é feito pra você jogar pela história. É feito pra você se divertir. É isso. A Nintendo se especializou nisso. Tanto é que os consoles delas... Deles, né? São... É... São pra pessoas que gostam de se divertir. Como o Wii. O Wii U agora. Eles não tem um console hardcore pra pessoa ficar sentada jogando tenso ali. Sabe? Querem zerar o jogo. Porque, cara. A história é muito louca. Entendeu? É isso. A Nintendo se especializou nisso. E faz muito bem isso. Então, é isso, galera. A gente vai fazer... Agora a gente vai pro último jogo. Que é o Super Mario World, galera. Bom, galera. Agora a gente chegou no Super Mario World. É o último game dessa série que eu tô fazendo aqui. Não é o último game do Mario. Mas é o último game que eu vou fazer aqui. Pra vocês. Por quê? Porque o Super Mario é épico. É foda demais. Mas tem muito jogo. Então, eu vou fazer sobre esse. Mais o que me marcou a vida. Então, vamos aqui. O Super Mario World. Tá ok? É desenvolvido pela Nintendo. Esse blá 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 todo. Tá ok? É... A jogabilidade dele é praticamente a mesma dos outros Maros. Com exceção de uma Super Mario 2. Dos Estados Unidos. Não tem muita inovação. Não tem muita... Novidade. Super Mario World, cara. É... Esse jogo... Foi o mais jogado por mim. Sério. Eu jogava esse jogo muito, cara. No Super Nintendo. Quando eu era pirrado. Tá ligado? É muito bom mesmo, cara. É muito bom. Muito bom. Vale muito a pena ser jogado. E até hoje... Gameplay de Mario no YouTube, cara. Faz muito sucesso. Porque o jogo é foda. E funciona bem no vídeo, cara. Então, é igual o Minecraft. O gráfico não é bom. Mas funciona bem no YouTube. Então... É épico. É épico. É épico. É épico de novo. Esse jogo, cara. Vendeu 20 milhões de cópias. Você tem noção do que é isso? Naquela época. É muito jogo, cara. É muito jogo. É muito jogo mesmo. Ele vendeu mais do que o seu... O seu... O seu... O seu primeiro jogo. Que era o Super Mario World. Super Mario. Ele vendeu mais. Então... Esse jogo é épico, cara. A história dele é bem parecida de novo com... Com os outros jogos lá do Mario. Que eu acabei de falar pra vocês. Mario, Luigi e a princesa estavam... Eles foram tirar férias na ilha de dinossauro. Durante as férias, o browser rapita a princesa. Fazendo que Mario corra atrás dela durante... Sete mundos diferentes, cara. O Mario deve amar muito a princesa. Sério. Eu vim gostar muito dela, cara. Porque não é possível. Se fosse eu já tinha desistido dessa princesa. Eu fiquei... Fique com o browser lá. Eu ia falar... Ô browser. Eu ia ligar pra ele e falar... Ô browser. Fique com ela aí, vai, cara. Porque não dá. Eu tô cansado de lutar contra você. Eu ganho de você. Você vem rapita ela. Fique aí com ela. Faça um bom proveito. E sabe? E tchau, cara. Sabe? Mas o Mario é um cara persistente. É um cara que sabe o que quer. Ele ama a princesa. Então... Ele sabe o que quer. E vai atrás dela, cara. Durante... Sério. Em todos os jogos ele vai atrás dela. Tanto no primeiro Mario que saiu... Que era o tio Donkey Kong. Como vilão. Ele salvava a princesa, cara. Ele salvava a princesa. Desde aquela época ele era apaixonado pela princesa. Sério. Então ele é muito insistente, cara. Então... Então o jogo é... Então a história... Da Nintendo pro Mario é sempre essa. Porque ele é um cara persistente. Sobre a história do Mario eu já falei antes. Então... É isso mais ou menos a história. A jogabilidade não mudou. A inovação desse game é o quê? É que você pode... Você conta com o seu fiel amigo Yoshi. O Yoshi é um dinossaurinho muito fofinho, cara. Vou colocar uma foto dele agora aqui na tela. Pra vocês verem quem é o Yoshi. O Yoshi é muito fofo. Muito bonito. Então, cara. A inovação é essa. Você monta nele. Tudo bem que o Mario faz umas merdas às vezes, né, galera. Ele deixa o Yoshi morrer. Pra se salvar. Mas é coisa que todo amigo faz. Ou não, né. Vai de carão. Mas enfim, galera. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Se é a primeira vez que você tá vendo isso aqui. Tá ok? O botão de inscrever aqui embaixo. Visite o canal. Veja os outros vídeos do canal. Que é app. O canal tá crescendo bastante. Eu tô gostando muito disso. Então deixa o seu like. Pra ajudar a divulgar mais o vídeo ainda. Favorito. Tá ok? Um grande abraço pra vocês. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.